Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, eu vou falar de todas as roletas da sétima temporada E bora conferir comigo agora, porque eu vou mostrar a fonte, tudo bonitinho E as imagens aí de alguns personagens que podem ser roleta na sétima temporada Lembrando que são vários personagens e skins de armas que estão aí para chegar em roleta E assim que eu tiver a novidade de passe de batalha e tudo mais Eu corro para mostrar para vocês Mas olha só galera, vou mostrar a fonte, tudo bonitinho E em seguida eu mostro as imagens aí, porque a gente ainda não tem vídeo das roletas Assim que tiver o vídeo eu mostro, mas eu vou já mostrar aí, adiantar para vocês Alguns personagens aí, como vocês viram na Tombineio Que provavelmente vai ser roleta Então bora ver aí as roletas da sétima temporada E quando tiver o vídeo eu mostro para vocês Primeiro vamos começar com vazamento A fonte é super confiável Nosso querido Lickers on Dutch Olha só Melhor olhar para os personagens Observe que estes são conteúdos de sorteio E não fazem parte do passe de batalha Então, boa zica, eles são passe de batalha Esses personagens que saiu hoje no teaser Segundo o nosso querido Lickers on Dutch Não, não é passe de batalha São roletas E aqui, eu vou mostrar a imagem aqui para vocês Aqui, como vocês podem ver São quatro personagens E segundo o nosso querido Lickers on Dutch Esses quatro personagens seriam personagens de roleta Ainda não está confirmado Vamos torcer para que um deles seja um passe de batalha Mas, segundo o nosso querido Lickers on Dutch Eles podem ser roleta E aqui tem a personagem feminina E os outros três personagens E o detalhe é que eles estão com arma lendária na mão Então, segundo o nosso querido Lickers on Dutch Eles seriam roletas aí Pode ser passe de batalha? Ainda pode, porque não está confirmado Agora, tem outra imagem aqui Bem legal para vocês verem Que dá para ver melhor os personagens Está vendo, galera? Agora, vamos ver se vai ser passe de batalha ou roleta Olha como vocês podem ver aí a imagem deles Está vendo? Está bem aí Diferente, como vocês podem ver Então, vamos ver aí se é passe ou roleta Pode ser que até seja passe Porque essa skin não parece ser épica Essa skin está mais com cara de não ser épica não Aquele ali até pode ser roleta Mas esse aí, de repente, pode até ser um passe, né? Porque esse aí de colete preto Se a gente reparar bem Cara, não parece ser uma lendária na mão dele E ele seria legal se fosse passe de batalha, hein? Vamos ver, né? Se ele vai ser roleta Como o nosso querido Lickers on Dutch disse Ou se de fato ele vai ser passe de batalha Mas eu acho que essa skin está mais cara de épica Do que de lendária O que vocês acham? Bota no comentário a opinião de vocês E aqui, galera A gente também tem outra imagem aqui Que é esse personagem, né? Que eu usei na Tombineio E ele parece um alien É tipo um alien de bermuda E a arma na mão dele parece realmente Ser de fato uma lendária Eu queria muito que esse aí fosse passe, cara Ele está muito sinistro Olha a cara que ele está Está muito lindo, cara Um dos personagens mais bonitos que eu vi E quando a gente tira ele Para ver melhor aqui, galera A arma na mão dele Dá uma olhada A arma na mão dele Parece realmente de fato Seu estilo uma lendária, né? Eu queria muito que ele fosse passe Mas tudo indica que ele é Roleta, né? Vamos aguardar mais informações aí Para ver as novidades Conforme vai saindo Mas parece tipo Ser uma lendária mesmo Na mão dele Não parece ser uma época, não Gostei muito desse personagem Achei ele muito lindo Mas tudo indica Que eles aí Tem tudo, né? Como vocês podem ver Para ser aí Roleta, né? Todas as roletas da temporada E o outro ali, ó Que está tipo com boné Também parece uma lendária ali, ó Nas costas dele também Dá para ver que é Uma pegada de lendária, né? Agora vamos ver aí Como vai ser a temporada, né? Deixa no comentário O que vocês acharam E vamos ver aí, né, galera? Se eles de fato Vão ser de roleta Como todas as roletas da temporada Ou se eles ainda Podem ser passe de batalha Segundo o nosso querido Lito e Curls on Doet Eles são roletas Seriam todas as roletas da temporada Mas vamos ver se algum deles Ainda vem de passe Que ainda não tem nada oficial Ótima noite para todo mundo Tamo junto e Até mais, galera!